Música Certamente você já deve ter ouvido falar e muito bem da Fiat Florença que fica aqui na Marechal Floriano Peixoto E olha, aqui você vai comprar carros revisados, carros de procedência E se você está procurando uma opção mais barata de um carro compacto, econômico, um verdadeiro festival de milhos aqui, né? Com certeza, são carros selecionados a dedo, tá? E para essa semana a gente vai ter um festival de milhos aí Mil e quatro portas, duas portas Várias versões Várias versões, cores diferentes, way Para o pessoal escolher, principalmente essa semana a gente vai mandar embora E a partir de quanto? Dá para falar mais ou menos? Olha, a partir de R$15,900 aí, estamos mandando embora e assim, o cliente veio aqui, não vamos perder negócio Estão atualizados a não perder negócio Maravilha! Agora me fala um pouquinho da questão do financiamento, taxas especiais também para os estados? Taxas especiais, com entrada, podemos tentar sem entrada também, faz, sem problema nenhum Vamos para cima do jogo, não vamos perder negócio Legal, agora assim ó, se você tem um carro de maior ou de menor valor e precisa trocar, está querendo trocar, pode trazer porque vocês vão avaliar bem o carro do cliente, não é isso? Com certeza, a melhor avaliação está aqui Olha, se eu fosse você, eu venha para cá, aproveitar essas e outras oportunidades Aqui na Marechal Florano Fechoto 3501 E o telefone de vocês? 3213 1515 Olha, a Floresta não vai perder negócio de jeito nenhum, então vem comprar seu carro aqui com eles, aproveita 7821. 86. tankli.